Camisaria Tex, moda masculina direto da fábrica, Rogério chegando aqui. Como é que você vai? Tudo bom, Paulo? Tudo bem? Olha, a Tex vai fazer uma super promoção, só vale até dia 29 desse mês. Depois do dia 29 não adianta vir na loja, que vai acabar a promoção. Eu vou te mostrar 5 itens com preços inacreditáveis. Realmente, o respeito da loja, coleção Toro Inverno. O respeito da loja, coleção Toro Inverno, tá linda, maravilhosa, tem vários modelos de roupa, muita coisa, muito legal. Vamos rodar aqui, ó, e vamos começar mostrando o carro de itensão. Eu vou vender pra você, Paulo, pra você que tá aí em casa, você vai comprar uma calça de itensão com essa qualidade, ó. Eu quero mostrar um detalhe aqui, ó. Vem pra cá. Tá, o cos é montado, a gente tem um cos aqui dentro da peça, entendeu, que é um cos que você usa pra mais anatômico, que você fortalece a peça no corpo. Tá bom. O itensão tem um toque super legal, é um tecido que você pode usar em meia estação. Ela custava R$ 64,90. Tá, deixa eu ver se tá marcado R$ 64,00, tá. R$ 64,90. Vai custar R$ 47,00 uma calça de itensão. Calça de itensão, gente, não existe esse preço, só quem fabrica realmente pode oferecer um produto como esse por R$ 47,00. Quantas cores? Tem quatro cores. Marinho, deixa eu mostrar o marinho aqui também. Tem um cá aqui, ó. Cores legais, ele toca até o tamanho R$ 54,00. Tem tudo isso aqui, ó, bolsinho social. R$ 47,00. R$ 47,00. É um super preço por uma calça de itensão, uma calça diferenciada. Por quê? Direta à fábrica. Só quem fabrica. Tá? Direta à fábrica você vai comprar aqui. E tem mais aqui, ó. Vamos lá. Vamos passar pra esse lado aqui, ó. Camisa polo, vamos falar aqui, nessa passagem de camisa polo, pode ser? Camisa polo. Polo básica é uma polo de piquê, tá? A gente trabalha com piquê compactado, tecido mercerizado, cores especiais que nós desenvolvemos. A golinha da gola polo, Paulo, não faz aquela orelhinha. Como é que você sabe que não faz orelhinha? Porque eu fabrico uma pessoa que faz pra mim essa gola, essa gola, é técnico nisso daqui. Então tem essa qualidade, não vira, não faz orelhinha. Não faz orelhinha. Quanto custa uma polo básica minha? Custava, ó, vamos ver aqui o preço, ó. R$ 22,00. Passou pra R$ 16,00 uma polo, gente. Polo básica, R$ 16,00, são seis cores, tamanho PMG e GG. Tá aqui, ó. Ah, deixa eu mostrar essa mostarda também. Bonita essa. Ó, você que é médico, dentista, quer uma polinha pra trabalhar, ó, branca também. Branca também. R$ 16,00. Cada uma R$ 16,00. E tem muito mais opção de polo aqui. Qual a forma de pagamento, como é que ficou, Rogério? Acima de R$ 250,00, pode pagar em cinco vezes no cheque ou em três vezes no cartão de crédito. Três vezes no cartão de crédito. Três vezes. E até que, olha, bom. Linha social agora. Social, olha, super lançamento de camisa social. Eu quero mostrar aqui uns detalhes importantes, tá? Pro cliente poder entender o que é uma camisa social feita com qualidade, ó. Pegar uma azul. A Tex, pode abrir. Deixa eu pegar uma azul. Posso abrir em cima? A Tex trabalha. Pode abrir em cima? Vou abrir. Rapidinho. Vou comentar algumas coisas. A entretela da vista da camisa social é feita, tá? Ela vem da Itália. É uma entretela importada pra não criar bolha, tá? Nós desenvolvemos uma técnica pra realmente ficar uma super camisa. Isso é importantíssimo numa camisa social. Os botões, ó, são tintos na cor. O colarinho, tá? Ele tem barbatana externa, quer dizer, você vem aqui, ó. Tem barbatana externa, a barbatana tá aqui. Você tira a barbatana e a entretela é dupla pra ficar um pouco mais rígida. Dá aquele aspecto de alfaiataria mesmo, tá? Certo. Quanto custa uma camisa como essa? Quanto? R$32,50. Gente, a promoção até dia 27, tem que vir na loja comprar. Depois do dia 20, desculpa, dia 29. Depois do dia 29, vai parar a promoção e vai acabar. R$32,50. Esse tecido aqui tem aquele acabamento easy care, quer dizer, fácil de passar. Fácil pra passar. Exatamente. Não amassa muito. Quando você passa, fica fácil. 100% algodão do colarinho 38 até o colarinho tamanho 46. E, ó, tudo isso que tá vendo no vídeo são variedades de tecidos. Nós temos tecidos nobres de fio 50 e fio 80 também na linha social. Agora tem mais camisa aqui. Só tem aqui, ó. Só tem 12 cores de camisa tinturada. Isso aqui é fio 50, tá, gente? Não é uma camisa de fio 40. Fio 50 é aquele fio mais leve, mais gostoso. Ó, detalhezinho aqui. Mostra aqui, ó. Botãozinho embutido. São 12 cores, gente. Essa camisa custava, ó. Pode olhar aqui, ó. R$39,90. Ela baixou pra R$27,50. 12 cores. São 12 cores da cor da moda pra vocês na calça de sardia e calça de algodão. R$27,50. R$27,50. E tem as mesmas cores, manga curta. Quem quer manga curta tem as mesmas cores. Ah, tá na manga longa aqui, né? Isso. Essa aqui é manga longa 27. E a manga curta... Vou falar, por exemplo, deixa eu pegar minha bíblia, eu tinha que até esqueci o que eu fiz. Fio tão barato. Deixa eu ver, meu. R$23,50. Deixa eu ver. É, ó. R$23,50. Então, a mesma camisa, fio aqui é? Fio 50. Fio 50. Fio 50. Tinturada e abraceada. Lavada com enzima, com microemulsão de silicone. Isso daí, gente, dá toque de qualidade, toque de pele de pêssego. É uma camisa diferenciada. Não é uma camisa de algodão normal. Manga longa? R$27,50. Manga curta? R$23,50. Mesmas cores. Só até o dia 29, tem que vir correndo para a Tex, Avenida e Marés, número 100, Moema, ao lado do Shopping Irapuera. Telefone. Estacionamento, ar-condicionado, manobrista, telefone 5542525257. Vem com essa promoção, vai adorar. Corte.